e aí galerinha o brai tá enrolando a linha aí ele vai dar o pipa para prima dele aí antes ele vai fazer o teste vai colocar no alto vai dar esse pipa baruel aqui ó mini pipa baruel que eu fiz e dei pra ele aí a prima dele pediu um pipa ele vai tá dando pra ela aí vai enrolar um pouco de linha essa linha é uma linha pura tá galera não tem cerol nem linha chilena ele tá enrolando aí pra poder dar pra ela já vai testar o pipa que ficou bom não agora só terminar de enrolar aí que carretilha aí você vai pôr no alto eu levo para você você põe é com essa linha é a linha que você vai dar para ela pode vai dar para ela também com a linha e tudo e o pipa não com essa aqui com essa aí que tá na mão que você vai dar para ela é esse aí que você vai dar para ela isso é isso exatamente deu a linha 10 corrente rapaziada ele tá enrolando aí vai enrola mais um pouco e aí tá bom quebrar aqui agora amarrar lá no pico para pôr no alto tá não esquece de deixar o joão e se inscrever aí no canal dele pipa é só alegria descarrega em e aí 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 Vai, olha o vento Ae rapaziada A equipa subiu, ficou bom Mini baruel Ficou top Mini pipim baruel Tá bom, já viu que só pode tirar agora Agora é só enrolar e vamos levar pra dar pra ela Feito o teste aí rapaziada Agora Só enrolar e entregar Pra prima dele que pediu esse pipa aí pra ele Canal pipa é só alegria Se inscreve, deixa o seu joia Pra estar fortalecendo Valeu rapaziada Assiste os outros vídeos aí no canal Deixa o joia lá também Pra estar fortalecendo Um, um, um 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 Um, um, um Um, um, um Um, um, um